Ih, gente, dá licença Chega a nação leopoldinense E está presente a rainha de vamos No amor, no amor Agora é do amor, é da raça, é do talento Entra em ser da imperatriz Eu ainda era, eu ainda era, menino A dois de um nobre destino O dom de tocar corações, ai, os corações E você era menina, se inspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão do grande professor Nosso caminho em ouro enfrentou Cuida a rival da vida, você tão linda Foi cenário de amor Da orquestra da funia Manique das fantasias E jogou no outro tempo, rastou Pega na saia aguentada Pra ver o que eu vi Espero da raça encarnada Chique e zumbi E descobri logo os braços da identidade Canta salveiro, oh, salve a mocidade Pega na saia aguentada Pra ver o que eu vi Espero da raça encarnada Chique e zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, oh, salve a mocidade Eu lembro Lembro que o imperador Ele encontrou ser rei Em sua síria Apanheceu e nós dois Como em sua só voz De novo, no mais belo traço da flor no papel Se a saudade é certeza Um dia a tristeza Será cicatriz Eterna seja Armada inteira Vem me encantar Vem me encantar Volta pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá do alto O pai maior Mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Eu ainda Eu ainda Eu ainda Era menino A luz de um nobre vestido O dom de tocar corações Ai, os corações Você era menina Se inspirando poesias Entre versos e estações Quando a mão do grande professor Nosso caminho em ouro enfeitou Cuidar rival da avenida Você tão linda Foi cenário de amor Da orquestra da folia Manequim das fantasias E João do outro tempo rasgou Tela nossa é agendada Pra ver o que eu vi Veio da rosa encarnada Sim, gente que zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, ô Salve a mocidade Pega na saia agendada Pra ver o que eu vi Veio da rosa encarnada Sim, gente que zumbi E descobri novos braços da identidade Canta salveiro, ô Salve a mocidade Lembro que o imperador Me levou pra ser feito Em sua racia Amanheceu e nós Fomos uma só voz No altar da Bahia Brilhei No seu palco iluminado Dancei Sabia, cantou meu apogeu Uma verdadeira serenata Sonhei com o Dalve Fui morar com Deus Sonhei com o Dalve Fui morar com Deus Seu samba Seu samba Seu samba vai nascendo no morro Recola do fogo e ressoa no céu Desprete seus braços de novo No mais belo traço Desprete seus braços de novo Se a saudade é certeza Um dia a tristeza Será cicatriz Eterna seja Amado e verá Atriz Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá no alto bar O maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá no alto bar O maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Vem me encantar Voltar pro seu lugar Seu manto é Meu bem querer E lá no alto bar O maior mandou dizer Quem me deu pra te amar Seguirá com você Quem me deu pra te amar Seguirá com você Quem viveu pra te amar Seguirá com você